Olá, piscianos! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em peixes. É atemporal, então qualquer momento que você chegar nesse vídeo era para você. E ele é uma leitura geral, né gente? Não vai ressoar para todo mundo, isso é normal. Se não ressoar, se a mensagem não for para você, só dá uma olhadinha aqui no primeiro link que tem na descrição do vídeo, que tem a playlist com todas as leituras para o seu signo, tá bom? Ou dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa. Para consultas particulares comigo, tanto de tarot terapêutico quanto de nutrição holística, é só clicar aqui no link que tem na descrição do vídeo e você agenda lá pelo meu site. Qualquer dúvida, é só entrar em contato por e-mail que também está na descrição do vídeo, tá bom? Se você veio dar uma espiada em algum pisciano, pode ser que eu esteja falando diretamente com você, porque às vezes está invertido sim as energias, tá? E essa quinzena veio ao jeitão diferente de fazer mais uma vez as leituras. Eu vou tirar uma energia aqui com o tarot do osho, vou ler a mensagem aqui no livro que acompanha, e aí eu vou abrir a leitura aqui para vocês com o tarot e tal. Enfim, está vindo super forte as leituras, fiz aí para o signo de ar e estou passada. Vamos lá, que vem aí para os piscianos. Nossa, pera que caíram muitas aqui. Vou embaralhar mais uma vez. Cairam muitas. Uma energia para os piscianos, por favor. Obrigada. Carta do estresse. Sete de paus. Vamos ver qual é a mensagem aqui com a carta do estresse. Vamos ver. Ah, te peguei errado. Meu Deus, a pessoa é meio lenta, tá? Vocês só não... Cadê a carta da ação? Vamos lá. Estresse. Todas as metas pessoais são neuróticas. O homem sintonizado com a essência das coisas consegue entender, sentir que eu não sou separado do todo e não há necessidade de estar elegendo e procurando concretizar algum destino por minha conta. Os fatos estão acontecendo. O mundo continua girando. Chame isso de Deus. Ele está fazendo coisas. Elas acontecem por vontade própria. Não há necessidade de que eu trave alguma luta. Faça qualquer esforço. Não há necessidade de que eu lute por coisa alguma. Posso relaxar e simplesmente ser. O homem essencial não é um fazedor. O homem acidental é um fazedor. Por isso, o homem acidental vive naturalmente com ansiedade, tensão, estresse, angústia, sentado o tempo todo sobre um vulcão. Esse vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento, porque o homem vive num mundo de incertezas e acredita que pode tomar as coisas como certas. Isso gera tensão em seu ser. Lá no fundo, ele sabe que nada é certo. Ai, que mensagem, né? Estão vindo, assim, mensagens extremamente profundas. Esse livro, gente, ele é... Que acompanha aqui o tarot do osho, ele é forte. Muito forte, tá? Olha, virou aqui sem eu estar preparada a carta do imperador. E é super essa energia yang aqui do fazedor. É o que corre atrás, é essa energia do, tipo assim, tudo tá sob o meu controle, se eu fizer dá certo. E a gente sabe que a espiritualidade não tem essa. Existem muitas coisas que a gente não controla. Não necessariamente fazer mais, é o ter mais, é conseguir tudo o que quer. Carta do mago, aqui, tá? Que é o que manifesta tudo. Mais uma vez aqui falando sobre manifestação. Tá? Saiu muita energia de manifestação na última que eu gravei agora de Libra. Então, se você tem forte no mapa Libra, dê uma olhadinha lá. Ou se você tá tentando manifestar uma pessoa específica que seja de Libra, dá uma olhadinha lá. Que pode ser que tenha alguma mensagem pra você. Falou muito sobre manifestação lá também. Bem diferente a mensagem, mas também falou muito dessa energia, tá? Então, vocês estão aqui, realmente, eu vejo pessoas que estão tentando demais. Estão trabalhando demais. Estão achando que se der o sangue, você vai manifestar o que você quer pra sua vida de forma mais rápida. E o universo tá falando aqui. Recue. Olha aí. Nossa, muitas energias parecidas com Libra. Tá? Muitas cartas parecidas aqui com Libra. E é exatamente isso. Muitas pessoas lutando demais. Lutando forte demais. Não deixando o universo fazer a parte dele aqui. Exatamente. Muita energia parecida com Libra. Embaralho, embaralhei, embaralhei aqui, embaralhei de novo na frente de vocês e muita energia parecida. A sacerdotisa no fundo do maço, que é exatamente essa coisa do recolher do silêncio, de se voltar pra dentro. De você trabalhar a sua energia feminina, tá? Trabalhar a energia do receber mais e do fazer menos. Nove de copas. Dois de paus. Rei de paus. Morte. Três de espadas e quatro de espadas. Então, o que eles estão falando aqui? Primeiro que é assim, o estresse aqui. Tudo isso que você tá passando, esse sofrimento, esse estresse que você tá... Do tipo assim, nada acontece comigo, eu tô fazendo, fazendo, trabalhando, trabalhando, correndo atrás. Todo mundo tem um amor, só eu que não. Todo mundo tem um emprego bom, só eu que não. Toda essa energia, quem tá causando esse sofrimento em você, é você mesmo. São seus próprios pensamentos. Aqui na ep de espadas. São seus próprios pensamentos. Quem tá machucando seu coração é você mesmo. Eles falam aqui, dê um tempo. Dê uma pausa. A única coisa que você precisa fazer pra você manifestar isso que você quer, seja mais dinheiro, seja... Assim, tudo que você já visualizou, tudo que você já está trabalhando com a lei da atração pra quem tá trabalhando, ou tudo aquilo que você sempre sonhou, virá até você quando você aprender a receber. Você tá numa energia extremamente yang aqui. Do correr atrás, do rei de paus. Do correr, correr, correr atrás. Tá? E eles tão falando aqui, não. Tá? Não é por aí. Chega. Tá? Pra você realizar o que você tem que realizar, que aqui fala muito isso, né? O dois de paus fala muito da manifestação. Tá vendo a pessoa aqui, ó? Com o mundo nas mãos pra ter a satisfação, né? Isso que você quer que traga essa satisfação. Você tá nessa energia do mago. Você tem condições de manifestar. Só que você tem que aprender a se voltar pra dentro. Sair, ó. Aqui tem muita essa energia da insatisfação, do quatro de copas. Essa energia negativa. Do tipo assim, todo mundo tem, só eu que não. Todo mundo tem o amor, só eu que não. Tô aí fazendo de tudo. Trabalhando em tudo quanto é lei da atração. Fazendo minhas curas. E só eu que não tenho. Pede pra você sair dessa energia, porque essa energia causa dúvida e atrapalha a sua manifestação. Vou deixar um vídeo que eu fiz sobre isso no card final, nos quadradinhos pra vocês. Tá? O quanto que isso atrapalha. Porque aqui tem muito um trabalho... Vou anotar aqui pra eu não lembrar. Pra eu não lembrar não. Pra eu não esquecer, né? Então tem muita essa... Essa energia aqui. De você achar que você tem que fazer tudo, porque se eu não fizer, As coisas não vêm até mim, nada vem de graça, a vida é sofrida. Se eu não me matar de trabalhar, eu não tenho o que eu quero. Se eu não correr atrás daquela pessoa, eu vou perder, porque ela vai ficar com outra pessoa. Sabe assim? Muita essa energia. Eles falam assim, ó. Essa energia, Yang demais, ela tem que ser transformada. Tá? Tem que ser transformada. Tem que morrer essa energia dentro de você. Equilibrar, né gente? Não é matar o Yang completamente. É o equilíbrio, né? Entre o Yin e o Yang. E você assim, voltar mais pra dentro, acreditar mais na sua intuição e no seu poder de manifestação. Tá? Aqui muito parecido mesmo com a energia de Libra. Tá? Porque aqui, eu vejo que vocês... É literalmente a carta do estresse, né? Eu vejo aqui, assim, piscianos extremamente passando por um momento, assim, de muito estresse. Lutando muito, né? Eu falo muito dessa luta. Muito nessa energia Yang, sabe assim, se matando de trabalhar ou correndo atrás de uma pessoa. Eu não sei mais o que eu faço pra aquela pessoa voltar pra minha vida. Eu não sei mais o que eu faço pra ter um amor. Todo mundo tem, só eu que não. Eu não... Sabe assim, muito isso. E eles tão falando assim, quem tá machucando seu coração é você mesmo. Você tem que curar essas feridas dentro do seu coração. Tem que curar dentro de você. Isso que causa essa energia de escassez. Então, se for feridas do passado, trabalhe nos seus processos de cura aqui primeiro. Quando você se cura, você atrai, você fica na energia certa, elevada, pra atrair as coisas pra sua vida. Tá bom? Então, aqui é muito importante. Aí, eu vejo que muitos aqui estão de saco cheio justamente dessa espera. Não aguento mais essa energia aqui. Pode ser que vocês tenham forte no mapa, lua ou ascendente em signos de fogo. Tá? Então, assim, Ares, Sagitário e Leão. Muito essa energia do, sabe? Ou simplesmente essa energia, assim, do eu quero tudo pra ontem, sabe? Muito realizador. Ó, eu nem... Acabei de ver aqui, na verdade. Eu virei aqui, deixei o fundo do... O Imperador. Lembra que a hora que eu tava embaralhando aqui? Caiu a energia do Imperador, que eu falei que era super... E tava aqui, eu não tinha visto. Agora, meu olho me chamou ali. Tá ali? Essa energia super Yang. Então, façam aí... Meditações, principalmente, pra trabalhar esse lado, essa energia feminina do receber. Pra vocês saírem um pouco dessa energia Yang e ir mais pra uma energia mais feminina. De se abrir pra receber. Tá vendo como é que tá isso aqui, ó? Essa pessoa. O Nove de Copas fala da realização. Então, ela conseguiu tudo que ela queria. As Nove Copas. Ela tá como? Sentada de braço cruzado. Então, o Universo falando pra vocês, assim, sai desse estresse. Pra você manifestar o que você quer, tipo assim, volte-se pra dentro, vai meditar. É o famoso deita e dorme. A única coisa que... Mas como assim? Se eu descansar e eu vou ganhar mais dinheiro? Se eu parar de correr atrás daquela pessoa, ela vem pra mim? É porque você não tá deixando o Universo fazer a parte dele. Você tá querendo fazer a sua, a dele, a da outra pessoa. O do chefe do emprego pode contratar, entendeu? É isso que tá pegando aqui. Eles tão falando pra você. Vai dormir. Vai tirar um cochilo. Sabe assim? Vai tirar um cochilo. É isso que tá precisando. Vai tirar um cochilo. Eu gravei uma outra leitura ontem. Agora, eu não sei se foi a que vai hoje pro canal. Ou foi a que já foi ontem. Eu não sei mais. Porque saiu essa energia do Ganesha. Do descansar, do relaxar. Agora, eu não sei qual que foi. Se foi a de ontem, dê uma olhadinha. De ontem, não. Não, antes de ontem. Enfim, a última leitura intuitiva, a 4, que eu gravei, tem a energia do Ganesha. Agora, eu não sei se tá na leitura de aprofundamento ou não. Mas veio, é muita essa energia. Ele sempre sai, né? Na verdade, essas leituras, nas leituras assim, que falam de manifestação, a parte do soltar. Do tipo assim, vai dormir. A única coisa que te impede aqui de manifestar o que você quer é essa, ficar nessa energia do querer fazer tudo por conta própria. Que o Universo falando, vai dormir? Que a hora que você for dormir, a coisa acontece, tá? O Anjo Guardião. Você não está só. Aqui, como eu falei, muitas pessoas aqui, ó. No fundo do maço, junto com a sacerdotisa, tem muita essa energia de insatisfação aqui, ó. Tipo assim, todo mundo tem, só eu que não. Todo mundo tem o amor, só eu que não tenho. Todo mundo, sabe assim? Então, você não está só. Aqui, a espiritualidade tá trabalhando com você, mas você tem que acreditar nisso. Outono, abandone velhos hábitos. Ou seja, esse velho hábito que você tem de correr atrás de tudo, de você fazer acontecer. Se eu não lutar, eu não tenho. Isso aqui é uma crença. É uma crença limitante que você tem. Se você não trabalhar 14 horas por dia, você não ganha dinheiro. Estar aqui falando uma pessoa que luta muito pra se livrar dessa crença, eu tô conseguindo. Sabe assim? Tipo, quanto mais eu solto, quanto mais assim eu me volto, faço mais o que eu amo sem me matar, mais resultado eu tenho na minha vida financeira, na minha vida profissional. Mas isso é uma crença que eu trago de muito, de ancestralidade, de que a vida é difícil. De que se eu não trabalhar demais, a vida inteira eu fui uma workaholic, assim, maluca. E eu tô lutando pra vencer isso, eu tô conseguindo. Não é fácil? Não é fácil. Mas assim, são velhos hábitos, né? Se eu deixar, eu trabalho de domingo a domingo, né? Inclusive, hoje é sábado e estou aqui gravando, mas é que por causa da minha viagem e tal, eu tô repondo algumas coisas e porque durante a semana eu pretendo fazer algumas folgas. Mas assim, eu sou dessas. Tô falando aqui, a Márcia interferindo aqui na mensagem dos mentores, assim, é fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue, aos poucos a gente consegue, tá? Serpente, eles falam aqui, é, faça uma pele nova, ou seja, se renove a carta da transformação. Né, gente? É muita carta nessa, aqui às vezes a carta da morte tem uma serpente. Aqui não tem, mas é muito assim, é o, é isso, é o renascer. Abandone os velhos hábitos e renasça, sabe? Assim, faça uma nova versão sua, essa versão mais focada em equilibrar o yin e o yang. Se eu não me engano, na playlist aqui de meditações ou a de arcanjos, tem uma de Mãe Maria que trabalha o sagrado feminino. Dá uma olhada nessas duas playlists, você vai achar lá. Ah, tem uma sugestão pra vocês, tá bom? Mas eu vejo aqui também pra você trabalhar muito o seu chakra cardíaco, tá? Eu vou tirar aqui uma energia dos cristais e às vezes traz aqui alguma coisa também. Mas trabalhe muito. E aqui, ó, flecha quebrada, é, rodei-se da energia da paz. Lógico, né, aqui tem piscianos extremamente estressados com a situação. Sabe, eles falam aqui, tipo, energia do seu madruga. Shhh, 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 né, tipo assim, calma. O anjo da guarda, é linda essa carta, gente, o anjo da guarda de vocês falando. Você não está só. Tá? Olha que lindo. Eu amo essa carta, tá? Então, assim, os seus mentores falando pra você. Pra você que está aí se sentindo completamente sem força, abandonado. Do tipo, todo mundo consegue, só eu que não. E aqui vale pra tudo, né? Vale pra trabalho, vale pra família. Se você se afastou de todo mundo, ou sente que a sua família se afastou de você e você se sente sozinho. Se você não tem aí uma pessoa na sua vida afetiva, né, a vida afetiva tá bagunçada. Aqui vale pra todas as situações. Ah, lógico, falei. Falei, saiu o quê? Já de nefrite. Solte. Olha isso. Ó, eu falei. Volte um pouquinho aí no vídeo. E veja quando eu falo da carta. Eu vou ver qual foi a leitura que saiu do Ganesha. Essa carta aqui, ó. Gente, agora eu vou ter que achar aqui, porque não é possível. Eu fico boba com a espiritualidade. Exatamente a mesma. Tá em francês, mas eu quero mostrar pra vocês que é exatamente a mesma expressão. que é o soltar, relaxar, descansar. Exatamente. Que é o oposto do estresse. Né? Que é o oposto total. E saiu na leitura. Eu vou achar pra vocês qual foi a leitura e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e no card final. Se não for leitura de aprofundamento, porque eu não tenho certeza. Se for a leitura de aprofundamento, eu vou deixar a leitura principal. Aí, gente. Só porque eu tô procurando. É a última? É a última. Lógico. Muita sacanagem. Aqui, ó. A mesma expressão. Não sei se vocês conseguem ver. La surprise. La surprise. Que é o soltar, dormir, relaxar. Olha a carinha do Ganesha aqui. A situação. Ah, que delícia. Olha a diferença. Energia completamente oposta da energia principal de vocês. Olha essa pessoa aqui. E ainda pra sacanear, tem um macaquinho aqui, tipo, pra estourar a bola que tá embaixo da pessoa. Tipo, não basta só o seu estresse. Tem pessoas em volta de você contribuindo muito pra isso, tá? E aqui, como eu falei, trabalha o chakra cardíaco de vocês pra vocês ouvirem mais a intuição e entrarem mais em contato com o seu eu superior e sair do ego, tá? Dos pensamentos que estão te atordoando. Deixar ir as minhas emoções estocadas e não digeridas. Ao deixar ir as minhas emoções estocadas e não digeridas, eu me regenero e me abro mais a suplesse energetique. É tipo uma carga energética positiva, tá? Se você não encontrar jade nefrite, acho que ela é um pouquinho mais cara também, você pode comprar aí um cristal, um quartzo verde ou até um quartzo rosa também, tá? Trabalhe muito aí na chama verde, a chama de cura do arcanjo Rafael. Tem aqui meditação na descrição do vídeo para o arcanjo Rafael. Pra ajudar nesse processo de cura desse seu coração partido e desse seu... Que muitas vezes vem desse estresse exatamente que eles estão falando. Aqui, muito assim, dessa energia que está bloqueada, que não deixa as coisas acontecerem, manifestar na sua vida, é curas que você tem que fazer, liberar perdão, coração partido que você traz de outras situações, tá? E trabalhem o feminino de vocês. Trabalhem a energia feminina para vocês aprenderem a receber, tá? E sair dessa energia super young de só correr atrás, tá bom? Gente, que leitura forte! Aliás, todas estão saindo muito fortes nessa energia aqui, desse jeito novo, né? De fazer a leitura que eu estou adorando aqui, que eles intuíram e eu estou assim amando. Espero que vocês também gostem, tá bom? Se você gostou, deixa seu likezinho, comenta se fez sentido para vocês, tá bom? E se você quiser ficar mais próxima aí todos os dias e tal, tem aqui o grupo do Telegram para você mandar suas dúvidas, suas perguntas, para eu fazer os vídeos aqui para vocês, tá bom? Tem também o Instagram, que eu estou lá todos os dias, marcia.eusoumeusol e tem aqui o canal de membros, caso você queira apoiar, participar e ter acesso também a mais vídeos e mais conteúdo aqui, tá bom? Clica aqui no Seja Membro para você descobrir como fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!